Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com você essa receita É um espinafre refogado ao alho e óleo? Rapidinho fica pronto, super saudável Um acompanhamento maravilhoso para você fazer aí nas suas refeições Aproveitar o preço que nessa época do ano está bem em conta E é esse vídeo que eu vim compartilhar com você Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui Sejam todos muito bem vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora Vem comigo! E para fazer o nosso espinafre refogado ao alho e óleo não tem segredo Eu vou acender o fogo de uma frigideira ou uma panela grande que você tenha Vou colocar um fio assim, olha, de óleo de soja Mas também pode ser manteiga, margarina ou banha Aqui numa colher eu tenho um dente de alho grande amassado com sal Com uma espátula eu vou dar uma mexidinha aqui, olha Assim mesmo E vou colocando as folhas de espinafre que já estão higienizadas Estava ali na geladeira Eu quero mandar um abraço para a dona Guiomar Que me deu esse espinafre lindo aqui, é lá da horta dela Muito obrigada, dona Guiomar Papai do céu, abençoe sempre a sua vida Eu gosto de ir colocando, gente E deixando ele um pouquinho no fogo assim Porque ele murcha bem, tá? Vai colocando e vai mexendo Aqui eu tenho um maço de espinafre Aqui é bem rapidinho, gente Não vai nem cinco minutos É só ir mexendo E com pouquíssimos ingredientes Tudo coisa que a gente tem em casa A gente faz esse refogado maravilhoso Refogado de espinafre ao alho e óleo Que é um complemento aí para o seu almoço É muito saudável e delicioso E ele solta bastante líquido Olha, gente, tá vendo aqui no fundo? A gente vai refogar ele nesse líquido mesmo Não vamos colocar nada de água Lembrando que aqui eu não estou usando os talos, tá, gente? E aqui já está quase pronto O nosso espinafre refogado ao alho e óleo Eu vou só deixar secar um pouquinho essa água Coisa de três, quatro minutinhos E já está prontinho para servir de acompanhamento Aí nas suas refeições Nessa época está bem em conta o preço do espinafre Então é bom comprar agora e fazer esse acompanhamento delicioso Eu vou deixar secar essa água aqui que soltou dele Assim que secar eu venho mostrar para vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau